O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão ecológico de cenoura feito com óleo usado. Simples, fácil, econômico e rápido de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha vasilha eu vou colocar um litro de óleo usado. Eu coei, tá, gente? Bem coadinho pra eu não deixar resíduo nenhum. E agora eu vou acrescentar 50ml de detergente com 50ml de água sanitária pra purificar o meu óleo e pro meu sabão não ficar com cheiro de ranço, tá? E essa receita, gente, você pode fazer ela na batedeira, pode fazer no liquidificador, pode fazer à mão, tá? Eu vou usar um mix pra andar mais rápido, pra fazer rápido. Agora eu vou misturar bem aqui, até eu obter uma mistura bem homogênea. Lembre de usar seus materiais de proteção e faça em local arejado. Agora, gente, eu vou acrescentar uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de vênish caseiro. Se você não tiver um vênish caseiro ou de mercado, você pode usar uma colher de sal e uma colher de bicarbonato, tá? Que vai ajudar aí a potencializar o nosso sabão. E eu vou deixar o link do vênish caseiro aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aí eu vou misturar bem, bater bem. Vai ser uma receita bem simples, muito fácil de fazer. Agora, aqui eu tenho 150 ml de suco de 2 cenouras batidas, coadas. Coloquei 150 gramas de soda, 98, pra diluir. E ela já está estabilizada, tá? E se você for usar soda líquida, você vai usar 200 ml de soda líquida. Aí nós vamos colocar, eu vou dar uma misturada e depois eu vou bater novamente com o mix até ficar tipo um mingau. Ele não pode ficar nem muito grosso e nem muito fino. Se você for fazer à mão, demora aí uns 40 minutos, tá, gente? Pra dar o ponto. Mas no liquidificador, na batedeira ou mix, ele dá o ponto mais rápido, tá? Agora, eu já vou aproveitar e vou colocar aqui o meu corante. Eu tô usando um corante laranja e eu vou colocar ele bem forte. Por quê, gente? Depois, ele dá uma clareada. Ele vai ficar claro. Então, você tem que colocar uma cor mais forte, né? Porque a soda faz o sabão dar aquela clareada. Então, ele tá forte assim, mas vocês vão ver a cor dele. Fica completamente diferente. Agora, vamos bater novamente com o mix até dar o ponto aqui pra colocar nas forminhas, tá? Aí, se você não tiver forminha, pode usar caixinha de leite, potinho de margarina. E aqui, ó, já quase tá dando ponto, tá vendo, ó? Ele não pode ficar nem muito fino e nem muito grosso. E aqui, ó, eu já deixei os meus potinhos untados e já vou virar nos meus potinhos. Aí, vocês vão ver a consistência dele, como que fica. Olha só, nem muito grosso, né? O meu quase que começou a querer engrossar aqui. Porque senão fica aquele sabão feio, né? Podia ficar dessa cor, né? Que bonito. Vou colocar em todas e volto com vocês. Aí, aqui, depois que vocês terminam de colocar, vocês vão dar uma batidinha assim, ó, pra eu tirar o ar, tá? Pro seu sabão não ficar feio, pra ficar um sabão aí bem bonito. É simples, é fácil de fazer, né, gente? E aqui, ó, já bati todos os meus sabões, tá tudo certinho. E agora, eu vou deixar ele secar e depois eu volto trazendo o resultado e finalizar a minha receita. E aqui, meus amores, depois de três dias, tá? Eu vim trazer o resultado pra vocês, olha que barra linda. Viu, gente, como que ele dá uma clareada? Tá igual uma pedra de duro. E no mesmo dia que eu fiz, eu fiz de manhã, quando foi a noite, eu desenformei. Até deixei estragar um ali, porque ele começou a agarrar, né? Não queria sair, não. Olha lá, mas como eu estou fazendo pra mim mesmo, não tem problema. Então, tem que ficar atento a hora que você estiver fazendo, né? Porque ele pode dar consistência bem rápido. E agora, eu vou pesar aqui pra ver quanto que tá pesando. Ó, 207 uma barra. Vou pesar todos, tá? Pra gente ver quanto que nos rendeu. Vale a pena, gente, fazer o seu sabão aí reciclado, né? Em vez de você jogar o óleo fora, né? Você está aí contribuindo para o meio ambiente. E fazendo um sabão de qualidade, que você pode usar pra lavar roupa, lavar vasilha. Ah lá, 1,256 kg. E nos renderam foram seis barras, né? Totalizando aí o que eu falei, 1,256 kg. Depois, eu volto trazendo aí, gente, o teste pra vocês, que eu vou fazer depois, tá? E deixa aí bastante joinha pro fortalecimento do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, beijos e até o próximo!